O comandante já está aqui conosco, tá vendo? Vamos preparados já para o Chumburi 2, de novo, a missão. Né, comandante? Vamos agora iniciar aí esse passeio, vamos para a Itúdia de Barra Bonita, né? Para a gente poder... Essa semana a gente tem quem aqui? A turma de que cidade? Isso aí, tem pessoal de São Paulo, tem de Valdu, tem alguém aí, acho que de Aralacara. Bom dia! Bom dia, Caratão! Bom, então nós começamos aqui o primeiro take, falamos o que? 11 horas em ponto, vamos começar a saída, vamos sair agora às 11 horas. E a Caistou novamente, ah, sim! Justamente por quê? Para fazer uma divulgação diferenciada, vamos mostrar para vocês aquilo que nós não mostramos na semana passada, eu cheguei atrasado, né? Mas, deu tempo de sair no horário até a Provenção Santinha. Eu vou rapidamente fazer um take one aqui, depois eu vou dividir cada matéria para vocês, para um papo um pouquinho mais fácil, mas o objetivo vai ser para a gente, tá bom? Esse, ó, sinal, que é que nós vamos partir. E vamos partir? Vamos partir! Porque as âncoras já estão sendo, ó, dessa vez eu vou mostrar algo diferente, né? Tirar os maniveiros. Tchau! O Faboninho, tá vendo? Mais uma vez que vocês vêm fazer matéria aqui conosco. Tchau, tchau! Estamos indo para sentido São Paulo. Fala, capitão! Tudo bem, senhor? Vai! Então, take one finalizado, deixa eu lá pra cima agora fazer take two, tá bom? E com Deus, é! Pronto! Ah, esse aqui é o piso 2, ok? Piso 2 normal. E a turma de hoje que nós estamos pegando aqui é a turma de São Paulo, capital. É isso aí, São Paulo, capital. E aí, tudo aquilo que nós não mostramos para vocês essa semana passada, mas eu mostro ela hoje com mais detalhes, maiores informações, mais foco, determinação, tudo direcionado da cabine aqui do comandante, que está aqui conosco. Dá pra ver aqui, gente? Não, não. Sim. O comandante. O comandante Ferreira. O comandante Ferreira. Ferreira. O comandante Ferreira, aí o? André. O comandante André. Quanto nós temos hoje com o comandante? Agora tem 102. Essa é a segunda viagem, né? A turminha está um pouquinho mais tranquila do que a turminha gostada, mas por que nós pegamos o outro lado do poço, entendeu? Para vocês, que vão vir semana que vem para cá, a turma de Sampa de novo. A turminha está um pouquinho mais tranquila do que a turminha gostada, a turma de Sampa de novo, ajuda o Co-1, a turma de Sampa de novo. E tem aqui pra vocês terem uma noção melhor no ângulo passado, pra que vocês gostem de verificar que ele faz o percurso, ó... O posto da semana passada pra vocês. 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 Muitas pessoas. O posto da semana passada pra vocês. Muitas pessoas. O posto da semana passada pra vocês. 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 Estou com a semana passada. O posto da semana passada por vocês. Xupa Boninho. Xupa Boninho também da Globo. Que não quis fazer a matéria com a gente. Olá. Mãe filha também, o posto da semana passada. Do calendário. Calei tá bom? Então galera, vamos tirar uma foto aqui no take 1, take 2, 1, 2, take 3, 5, freguesia. E a senhora de bolo vai gostar? É o músico dos músicos. Claro que sim. E os músicos dos músicos. Vai fazer propaganda. Vai fazer propaganda. Bom, vem galera. É isso. Isso. Fazer propaganda é muito bom. E vamos agora às margens da barragem. São muitos da barragem lá. A segunda viagem que eu faço é decorar. Olha, a gente decorou tudo. Mas em breve está de volta, porque eu não sou de São Paulo. Eu não sou de Bárbara. Eu sou de São Paulo. Eu estou me lembrando. Um ano atrás, nós fomos no lago... Não é lado. Lá em Bariloche. Bariloche. Só que lá é frio. Mas, gente, Bariloche aqui é igual. Só não tem o frio, né? Só mais gelado. Só não tem o frio. Mais gelado. Manda um alô pra turma cá do condomínio lá. Alô, pessoal da Andorinha. Beijo. Andorinha é um condomínio que ela mora lá em Bauru. Aqui em Bauru, gente. Aqui em Bauru, gente. A gente já entra pra Bauru e já mata a saudade de São Paulo, né? O couro fica muito cheio, viu? A capacidade grande. Tem tudo. Tem a de prefeito. Tem que falar pra Argentina. Não, é brincadeira. Ela falou brincando. Take one... Ah, take two já, né? Então nos vemos, galera. O que foi? O que foi? O que foi? Ah, ok. Então vamos lá. Já almoçaram, turma? Ainda não. Ainda não. Ah, então tá. Perfeito. Então vamos lá. Não tirei a foto. Vamos lá de novo. Oi. Tchau. Galera, voltando com vocês. Estando direto a cabine aqui do comandante. Hoje não é o comandante... Qual o nome do comandante? É o Ferreira. Hoje é o comandante? André. André. E o comandante André, manda um hello aqui pra turma de São Paulo. Um abraço, pessoal. Pra eles tomarem vergonha e virem pra cá, por favor. Conhecer a margem do rio. Um rio oxigenado, né? Isso. Agora estamos a página aqui da prainha, galera, ó. Tô ficando muito bom nisso, gente. Acho que você guia até a gente puxar. Tá pronto. Essa prainha é boa. Né? É a Prainha Maria do Carmo Sodré. Então é a Prainha Maria do Carmo Sodré. Que é a prainha também. Então o trabalho do canal mais uma alça. Essa aqui é a prainha. Praia. Eu vou pedir pra nós. Ah, é a prainha. É a prainha. Eu vou pedir pra nós. Eu vou pedir pra... Eu vou pedir pra nós. Eu vou pedir pra nós. Exatamente. Tá usado 190 e 3 oros. Um alto num tomado. É muito bom. Mas a gente vai sentir a diferença. E ali, a gente já tá chegando. Na passagem da defesa. E aí... Aqui é a usina intereletrica, que é a usina intereletrica, que é a usina intereletrica. Da outra vez eu falei errado, agora estou falando certo para vocês. Tudo bem? Vocês estão de onde? Americana. Americana, aqui interior, né? Quantos quilômetros estou aqui? 200 quilômetros. 200? Pertinho. Pertinho. Então, São Paulo também é mais perto? São Paulo é mais perto. São Paulo é mais perto. São Paulo é mais perto, né? Ah, um pouquinho mais perto. Mais perto, mais perto. Estão gostando? Estão gostando? É isso aí, então, turma. Bom sábado para vocês. Bom investimento, tá bom? A inclusão é de 143 metros. O comprimento, 1,12 de largura. E o desígio é de 26 metros. Todo o processo de inclusão, o enxame, o enxame, o enxame, é tudo através de gravidade. A gente vai procurar, a igreja, naquela compórdia biotique, que pesa 120 pertenadas. Será fechada. Após um toque da sirene, será feito o enchimento da água. Para fazer enchimento é de 50 milhões de litros de água, tá? O processo, ou seja, a água que está a montante, ela entra através de 150 aquedutos e 15 polegadas cada um. Que fica no chão da igreja, tá? Assim que colar o vinho aqui em cima, a montante, será feita com a abertura das duas compórteres porão na frente. O que pesa 45 toneladas cada um. Agora vamos chegar aqui em divisão. Será o primeiro em divisão. É o primeiro em divisão para a montante. Tá vendo, galera? Tudo diferente. Muito focado e selecionado para você, tá bom? Fichando o take. Lembrando que quando vocês virem para cá, tem essa parte aqui, galera. Tem essa margem da correntinha aqui, ó. Não é permitido a nenhuma pessoa passar. Por que, comandante? As pessoas não podem passar aqui. Por causa da nossa visão de manobra. Entendi. Então, ninguém, gente, nem a Gisele Bundy ficaria ali. Ha! Duvido que não. Tudo bem. Take care. Agora nós estamos aonde, comandante? Olha, pessoal. É isso aqui. Então, eu vou voltar a pregui. Para que não se fiquem aí, de atender ainda, quem não tenha almoçado. Sensacional, galera. Muito bom. Por que é muito bom? Porque agora nós estamos a quanto abaixo do Rio? 26. 26 metros abaixo do Rio de Janeiro. Nós vamos subir tudo daqui, olha. Olha esse aqui, olha. O Ravio vai fazer isso aqui, olha. Vai subir até aquela parte lá em cima. E agora ele faz uma pausa, aproximadamente de 10 minutos, 12 minutos. Finalizo aqui mais um take e voltamos daqui a pouco. Olá, galera. Voltamos. Olha lá. Já subimos tudo menos. Acho que foi até um pouquinho menos de 12 minutos. Para fazer toda a subida daquela barragem. Nós estamos lá embaixo. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Hoje a turma da freguesia do OTA aqui, a turma de Americana, a turma de Casa Verde, a turma de Bauru. Tem uma outra, né? Aqui, olha. O documento do barco. O que está lá atrás é o documento do pessoal. O que a gente tem a carreira do trabalho é da maioria. Os cursos, os certificados, essas coisas todas. Olha quem voltou! Olha quem voltou! Eu fiquei no segundo tempo. Olha quem vinha. Olha quem virou. Olha quem vinha. Olha, galera, daqueles 26 metros, está vendo? Nós já estamos chegando, com aquela marca de 12 minutos, a barragem lá na frente já está abrindo, se não me engano já está abrindo a barragem. O circuito interno, lá na frente, está vendo? Então é que o carro está correndo. Aqui também, olha lá. Nós estamos no terceiro andar, terceiro bicho, a turma do segundo bicho. O primeiro bicho está bem cozinha, o mapa. O que é isso? 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 Olha lá, vai. Então esse take galera do YouTube Vou fechar aqui finalizando pra vocês Tá bom? Porque já tá abrindo as portas da barragem Lá no fundo está o meu tio aqui No ponto nós vamos entrar em foco Com o mesmo, tá? Com as altas de 5 metros a 26 metros abaixo do rio Certinho? Volto daqui a pouco com mais um take E aí E aí E aí E aí E aí Olha a turma aqui de novo Olá turminha Hello Olá Olá Agora que eu estou lá, eu vou ser pilha. O que é o fotógrafo daqui, né? É isso? Vamos lá, fala o seu contato. Oi? Fala o seu contato. Por o canal do YouTube. Eu só tiro foto aqui no barco. Não tiro. Qual custo a foto? 10 reais. 10? Isso. Ok, tá vendo? A turma, quando vocês querem ir pra cá, vocês procuram mesmo e tirem a foto com ele aqui. E a foto fica pronta na hora, porque ele tem a máquina propícia, ó. Tá vendo? Você faz eventos ou alguma coisa assim ou não? Só trabalha pra cá, é isso? Então ele trabalha só com o Xumburi 2 ou o Xumburi 1, né? I don't know. Então tá bom, galera. Vamos lá fechar esse take aqui. E voltamos daqui a pouco. Olá, galera. Estamos de volta. Olha que maravilha. Rio Tietê, maravilha, 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 maravilha. Isso é uma terapia, galera. Tietê, maravilha, 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 maravil A CIDADE NO BRASIL 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 de oxigênio, dá para respirar, o capitão já está ali propício, por que tem que usar esse? Esse é o EPI de salvatagem, como eu vou fazer a atracação na embarcação, eu tenho que conter o EPI para poder alçar o cabo nas boias auxiliares para a maior segurança da embarcação dos passageiros agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, a turma de lancha lá da Marina, que tem as lanchas, eles têm acesso free aqui para entrar na vaca, mas tem todo o controle também, né? Todo o controle, porque rádio, comunicação, EPI, segurança, motor... ...comunicar, e eles pegam uma velocidade aqui bem legal, né? Chega a ter uma velocidade de quanto uma lancha daquela ali, basicamente. Eu estou atrapalhando ele, espera aí, gente. E agora eles vão atrapalhar, né, gente? Aquele ali eu não sei, não. Agora nós vamos fechar a porta. Fecha a porta aí, comandante, pode fechar a porta. Abre a porta. Abre a porta. Ponte da freguesia do óbvio. Ponte da freguesia do óbvio. Ponte da freguesia do óbvio. Não tem barquinho daquele não, gente. Aquele ali, eu falei que é muito quente, mas... Abre a porta. Eles estão controlando, tá? Exatamente, vamos lá ver, né? Para chegar aqui nesse negocinho aqui, ó. Prepara que agora é hora. Olha lá, galera. Eu não acredito que eu tentei essa música, mas... Mas tudo bem. Hoje eu... E lá, o comandante vai apanhar. O comandante vai chegar e ele vai entregar. O comandante vai chegar lá, né? E aí, a gente vai, né? O comandante vai chegar lá. E aí. E aí, a gente vai ficar lá. Várias, coisas,as,as,as,as... Um, eu as acrírias. Fica, a gente vai chegar lá. Um, eu sei lá. Mano, vai chegar lá. Fica, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Está se comunicando com o outro, que é o Floriano, o capitão Fabiano estava se comunicando com o Floriano. Aqui você está fazendo o que, na verdade? Estamos atacando o barco para evitar aquele balanço que vem aqui. E esses barcos, esses símbolos que você fez agora com ele, é tudo codificado em relação a você, que é a profissão de vocês. E aquele murrinho, tipo murrinho para cima? Aquele murrinho para cima, o que quer dizer? Aquele murrinho. Mão fechada. Para segurar. Para segurar. Mas vocês estão ficando... Olha, turma do YouTube. Estão ficando... Não tem gente, hein? É isso aí, galera. Eu não estava filmando, eu não acredito nisso. Estava assim a cozinha. Desculpa, gente. Se eu não tivesse filmado, eu tenho matado agora. Filmou. Então, turma, voltamos daqui a pouco. Olha as gafas que eu tinha que dar, né? Chupa, gomininho. Vamo lá. Voltamos, galera do YouTube. Agora eu vou mostrar para vocês sabe o quê? Gomininho. De hoje. São partes cheias de saladas. Não estou mostrando para vocês, tá, galera? Comida fresquinha. E para cada um. E para cada um. E para cada um. E para cada um. A carne bovina é um molho madeiro. Esse aqui é o franguinho, né? E esse é o peixe. Que tipo de peixe tem esse aqui? Pangasso. Hã? Pangasso. Ah, pangasso. Eu conheço pangasso porque... Olha lá. E aí estamos de volta, galera. Agora com o link na minha mão. Muito bom. É no bar do chunguri. Olá, 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 olá. Tudo bem com vocês? Canal do YouTube do Márcio. Ai, não. Vocês são da onde? Vocês são da onde? Juntaí. Juntaí, São Paulo. Interior, né? É, Chegasdrai. Interior. Juntaí ou São Paulo? Interior. Estão gostando do passeio? Claro. Ok, desculpa, tá? Voltando aqui ao TEC, galera. Vocês são da onde? Osasco. Osasco? Minha tia, né? Se morava em Osasco. Que lugar de Osasco? Osasco expandiu bastante, né? Osasco expandiu bastante, né? Osasco expandiu bastante, né? E eu lembro da época que a gente tinha morado lá em Osasco e nós passávamos por aquela... um lugar que se transportava, assim, sabe? Eu não lembro o nome. Osasco é da Universidade. Osasco é da cidade. Osasco, exatamente. Osasco é da cidade. Exatamente. Eu lembro de se mostraram. Exatamente. E era muito legal. Porque a infância, basicamente, era linda em Osasco. Mas não podia sair da rua. É legal, só que chover, né? Não pode chover. Qual o seu nome? Andrei. 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 Amandê de Osasco. Vem curtir o canal do Youtube, gente. Escrevam também, então, o iPhone 6S Plus da Vivo, tá? E tem até a semana que chegarmos a dois mil e seis cento. Falta um pouquinho. Vamos ver. Eu só tenho aqui muitos chocolates da Kaushou, tá? Nós precisamos ter que ir com eles, então, aqui que eles vão almoçar. Eu tô interrompendo isso. Tchau, tchau, galera. Tchau. Valeu. Olha lá, estamos novamente aqui. As turmas com as suas lanchas, que ficam lá alocadas na marina da Barra, que nós já fizemos matéria. Eles ficam ali full time, free time, tomando o seu suquinho. E os outros avios ficam na frente. Nós estamos descendo agora os vinte e seis metros. E aquele ali não tá muito bem ali, não. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu finalizo esse take canal. Justamente, olha lá, turma ali. Eles tão fazendo churrasco e tudo ali, ó. Moleza, é isso? Que vida ruim, hein? Olha ali, aquela turma lá dormindo, gente. É o churrasco e tudo ali. Não importa, sabe quantos? 400 pessoas especificamente aqui, galera. Olha a turma da Casa Verde aqui, ó, ó, ó. A turma da Casa Verde ali, ó, gente. Ah, cheio de daranhas. Carina, eu quero uma lancha daquela ali, ó. Essa aqui. Não, aquela lábima. Aquela ali, ó. Beijo, turma. Fica com Deus. Até o próximo take. Bye bye. O canal do YouTube, olha lá, já abriu a barragem de novo. A turma dos Relax Times, que ficam lá na Marina, com suas lanchas. Aqueles ali ficaram dormindo, vão dentro. Esse sinal informa que nós já vamos partir. E tá pedindo para que os navios pra frente se toquem e vão pra lá. E sigam em frente. É isso que dá, velho. Quase me deu na vista. Será da onde? São Paulo. Qual lugar de São Paulo? Casa Verde. Casa Verde. Hoje só tem Casa Verde, Estreguesia do Ó. Não, porque eu sou na Estreguesia. Eu sou na Estreguesia. Você também veio de Estreguesia do Ó? Não, não. Eu morava na Estreguesia do Ó. Ah, tá. É, mãe. É, mãe. Nós tínhamos um grupo aí. Que legal. Muito bom. Olha, essa matéria toda tá saindo aqui, olha. No canal do YouTube. Então, onde está escrito a minha letra aqui? Marcio Wine House. Isso. O canal do Marcio Wine House. Casa Wine é vinho house? Sim. Você acredita em inglês? É. Eu falo em inglês? Não. É. 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 Nós estamos aqui, diretamente desse navio, olha só. O navio Xunguri 2. Que comporta 4, 5, 440 passageiros, né? Legal. É muita gente, gente. Então, vem mais turma pra cá. Freguesia. Barra Funga. O que mais? Jardim Santana. Onde eu tinha, onde eu morava também. Os Carpreiros, turma. Por que não? É muito bom. Tem ótimo menin. Vocês vão ver. Os Carpreiros são bem ricos. Mas é claro. Claro que vem. Claro que vem. A qualidade que nós temos aqui é propícia pra... É propícia pra todos verem aqui. É. A lancha. Vê a senhora, Oscar. Por aí tem uma lancha até. Vamos visitar a marina do Brasil. Vocês eram com futebol? É. É. Nós estamos com futebol. Oi. Olá. 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 Eu quero que o meu filho... Uma menina... É a senhora. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar os colhetos pra senhora. Isso. Então, turma. Estamos de volta. Já abriu a comporta. E nós vamos seguir em frente agora. Porque estamos no destino a... Olha que olho lindo. Olha que olho lindo. Nem vou mais me mostrar. Estamos destino a... Barra bonita. Eu controlo tudo por aqui, gente. Tudo virtual. Eu sou... Eu sou mutante. Entendeu? Colocou... A... O doutor aqui. Já... O... Correto. rs. A... Da... É. Os... Brs. Os... O que é que eu espero, tá? O que é que eu espero, tem? Você vai? O que é onde você vai? O que é que vai? O que é que vai? A! Pô, velho. Ele vai... Não vai sair do lado, não? Então, vamos lá, galera. Vamos agora pra... Ou... Saiu, mas... O Merchan Ok? Vamos lá Navegação Novo Oriente Limitado Telefone 14 3642 1588 Opa, opa 14, 3642 1588 DDD 11, 34, 77 6804 WhatsApp 14, 99, 778 1441 Quer fazer reserva? Reservas arroba Xumburi.com E www.xumburi.com.br Entrando no Facebook Tem a fanpage A fanpage é Navios Xumburi Ok? Você também pode fazer Confertilizações, aniversários, casamentos E palestras, tá bom? É só entrar em contato Entrar em contato E fazer a reserva A lancha tem o Xumburi 2 Com capacidade de 440 passageiros Xumburi 1 Com capacidade de 100 passageiros E o mini é aquele que nós passamos pra vocês Tudo bem? É isso aí Ok? Espero todos vocês aqui O porto abriu Tudo certinho Já passou? Ó Passamos pela posta de freguesia do Ó Não E agora o destino é o retorno Não é o capital Porto Ao porto Agora Partiu o porto Mais um take Nós estamos chegando já Basicamente A gente só vai fazer a volta agora A gente só vai fazer a volta Nem vou mostrar quem abriu aqui pra mim E vamos Estamos chegando Olha que gostoso E aqui nós finalizamos Mais uma transmissão maravilhosa Diretamente aqui ó Do Xumburi 2 Galera Toda essa marcha do Rio Tietê Olha que lindo Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito Obrigado Obrigado Obrigado